Agora eu estou em uma marca que muitos de vocês pediram muito pra falar no Brasil, que é a Spirit of Dubai. Estou com esse cara maravilhoso. What's your name? Mostafar. Mostafar. Ele é o perfumista. You are the perfumista of the whole thing? No, no, no. My first friend is with my father. Oh, ok. And the last one you like is... Your father is the first? Yeah, yeah. He's the first who made the Spirit of the Sun. Is the Father of the Sun? Yes, Father of the Sun. Wow, wow, beautiful. I love this stuff. Yes. Oh, ele está falando... I will translate. Ele está falando o seguinte, que essa companhia, que inclusive, galera, assim, é uma das marcas de nicho mais tops do mundo, tá? É uma companhia passada de pai pra filho. Então o pai dele fez algumas coisas e agora ele fez aqui alguns também. You are the perfumista of the world for this one? Only the last two. Only the last two. Ok. Ele fez esses dois. So, I love your job with this one. You start with the right foot. Yes. Ele começou com o pé direito, eu estou falando pra ele. Isso daqui, eu preciso fazer um conteúdo especial sobre esse cara. Esse daqui, how is the name of this one? Ah, Adial. It means the generation. Ah. So, this is in particular with a tree we have back home, which is called a raff tree. Ah, ok. So, it's been standing, the temperature, the weather, the drought. Yeah. We hope it stands for another thousand years. So, the idea was to make something fruity. Yes, I test, maybe nine or ten hours for the citrus is wow. Yes. Fantastic. Yes. Yes. In the cold. Yes. So, the skin is more dry. I guess this one in Brazil, maybe 14 or 15 hours in Brazil. Because in Brazil, my skin is more oil, you know, so this performance is better. Right. But again, these are natural fragrances. Yeah. All natural? Not all natural, of course. I'll say it. Sorry, sorry. Too much natural. Yes. So, from skin to skin, the fragrance will differ. Yeah. All our fragrances are potent. They're very, very long lasting. We say to our customers, they last for 12 hours. 12 hours, yes. But actually, we have tested and they stay for 48 hours. Wow. So, even this one is quite important one. Yes, yes, yes. So, it's a good lasting. Well, I'll explain it to you. I will translate now. Because you don't talk too much. I'll explain it to you. Now, this perfume is called Agile. 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 It means generation. 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 Gerações. So, there's a whole lot of inspiration here. About the generations. A story of their family. It's all very beautiful. It's a brand really special. And I'm glad to see this company that has this family. This thing of family. This thing of the family. This thing of the family. Where they are. Because Spirit of Dubai, guys. It's been a lot of famous. Even in Brazil. In some places you can buy. I've seen, for example, for sale. It's a brand that I recommend. This cítrico here. I'm very happy. And I told him that I tested it last night. He worked up for approximately 10 hours on my skin. This is very much for a fresh perfume like this. In relation to nuestras notes, right? He has fantastic a horse with lemon. Absurda. I'm going to say to you. It's one of the best... One of the best necessary. That I've ever had to realize it. In my life. He has many options here. All natural. Ok? não tudo porque não tem como mais muitas coisas naturais e ele é um perfume feito na concentração eau de parfum porém com ingredientes maravilhosos vem comigo então amazing crazy wow 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 galera again yesterday and today again you you see me arrepio é muito bom i i feel the the love i feel the heart that the heart you know yes 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 yeah então assim eu falei para ele que eu sinto o amor aqui é uma coisa muito cara na boa pra mim claudinho esse aqui vai empatar my favorite sites in my whole collection is renaissance from search of a renaissance search i love search from amouache but this one uh is the yes the the same you know the same level so for me now então atualizando atualmente agora um dos meus os meus cítricos favoritos continua ali renaissance tal e esse aqui ok i have a 2000 perfumes in my collection so this one is my favorite site rose and one of the favorites of of rotting thank you so much i love this one of one in english eu amei essa fragrância gente muito bom ele é cítrico ele tem uma pegada frutada incrível um aspecto aqui de pêssego frutas tropicais você gostou e o legal é que ele tem na base madeira de guaiá que ele traz musk então também uma pegada potente fresca confortável e if you you can send this fragrance in brazil it's a guarantee sucess yes very soon i hope no we're working on the how we work in the how perfect so hopefully you can finalize the situation very soon ok ah traduz sim galera ó a gente tá conversando aqui ele tá explicando que eles estão trabalhando para conseguir chegar no brasil então espero que eles consigam isso aqui vai ser um grande sucesso no nosso país a i can show the the box esse aqui é maravilhoso ah ok another no pro eu vou mostrar como que é a caixa para vocês entenderem né uau ok 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 um problema um so because these bofins are handmade so when you're traveling you just put it in your bag and they're good to go uau 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 amazing estão vendo aí gente apresentação linda olha aqui ó quanto ele abre caixa linda cheia aqui de cristais that's a swarovski similar similar tipo cristal swarovski olha aqui linda lindo vidro e essa marca gente assim é nicho mesmo qualidade mesmo lindo isso daqui sensacional tá sensacional tá sensacional bom então essa spirit of dubai esse aqui é o meu favorito eu também gostei de alguns outros tá quero falar um pouquinho de outros que a moça me apresentou ontem ali é esse bass eu gostei muito ele tem uma pegada de couro muito intensa um perfume opulento sensual muito marcante eu também senti esse daqui ó ah esse aqui que é o nargesi ele tem aqui ó pode cristais aqui em cima muito bonito uma rosa espetacular uma rosa muito boa é uma rosa mais dark uma rosa mais fechada misteriosa esse perfume aqui ele tem uma das rosas mais opulentas mais sensuais que eu já senti na minha vida tudo aqui tem uma qualidade suprema tudo aqui tem uma qualidade muito incrível tá e um perfume que é muito famoso no brasil eu vou mostrar aqui pra gente fechar esse momento é esse daqui this is the most famous in brasil to raft yes you know you então esse daqui é muito famoso tá eu já havia sentido it is one of the even in the world people love churro ah ok 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 bachar 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 is also very very like aham aham then we have a garage aham ok but yes this one is also is more popular yeah ele falou que esse daqui em todo o mundo não se for no brasil é muito conhecido eu vou borrifar um pouquinho aqui pra gente conhecer e aqui gente tudo é muito diferente o legal dessa marca é isso você não vai sentir os perfumes da spirit of dubai e pensar em alguma coisa que você já conheceu antes são perfumes muito exclusivos verdadeiramente aqui você tem a um nicho ok vamos lá a qualidade dos ingredientes se liga nisso mano qualidade é uma rosa confortável ele tem aí uma pegadinha lá lá no fundo de incenso de um de também alguma coisa assim um cheiro de limpo de banho tomado e ao mesmo tempo ele é sensual ele é confortável sabe se eles forem uh 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 we made uh 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 collab or something no Brasil, ok? Obrigado muito, obrigado. Galera, então essa é a Spirit of Dubai. Conheçam essa marca porque ela é muito top.